Pegue os teus braços mais altos que você pode Diga pra Jesus assim Eu corro pra ti, Senhor Pra te abraçar Eu corro pra ti Pegue os teus braços Pegue os teus braços Correndo vou pra ti Me derramo aos teus pés Como estou Me leva mais além Quero te conhecer Mais em paz Espero em ti Confio em ti Espero em ti Confio em ti Eu corro pra ti Pra te abraçar Somente tu me sondas Eu me entrego Pois é tudo para ti Eu corro pra ti Perdoa-me Tua graça me alcança E me levanta Firmado estou Tua graça me alcança Me derramo aos teus pés Como estou Me leva mais além Quero te conhecer Mais em paz Espero em ti Espero em ti Confio em ti Eu corro pra ti Eu corro pra ti Deixo tudo pra ti Eu corro 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 pra ti Me lança Me lança Me lança Me lança Os teus pés Me lança Os teus pés Me lança Me lança Me lança aos Teus pés Ó Deus Me lança aos Teus pés Ó Deus Eu vou pra Ti Pra Te abraçar Somente Tu me sondas Eu me entrego Pois é tudo para Ti Eu vou pra Ti Perdoa-me Tua graça me alcança E me levanta Firmado estou em Ti Eu vou pra Ti Eu vou pra Ti Eu vou pra Ti